E ae DJ LH, só tu beat tá? Carai DJ Zé Brisa Que brilho É o peganzó bonito, toque de uma tela o Ipobain O meu jeito de ser safada enlouquece os favelados É só, é só, é só, é só, é só Não vá pro É só, é só, é só É só, é só, é só É só, é só, é só E ae DJ LH, só tu beat Carai DJ Zé Brisa Que brilho Que isso, que isso, que isso, disputano com a polícia pegando o varão bandido Que isso, que isso, que isso disputaram com a polícia pegando o varão bandido Pega o varão bandido Meu jeito de ser safada, enlouquece os favelado É só, É só, É só, É só, É só. Não vá pro VAPU É só, 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 É só É só, É só, É VAPU E aê! DJ, LH! Só tu vida, caralho, DJ Zé Brisa Que brilho